Gente, nós falamos aqui, né? Desde o final do ano passado, a gente vem falando que Três Lagoas não terá carnaval, não terá folia, né? Que o prefeito já havia antecipado que não haveria o desfile das escolas de samba e nem os bailes populares e nem matinis. Mas ontem, gente, foi publicado um decreto que proíbe qualquer evento no período de carnaval, viu? Não é só desfile de carnaval, não. Só os eventos organizados pela prefeitura. Qualquer evento está proibido em Três Lagoas no período de 25 de fevereiro ao dia 5 de março, que é o período do carnaval. Decreto publicado no Diário Oficial do município desta segunda-feira suspende a realização de eventos públicos ou privados alusivos ao carnaval ou de natureza religiosa como forma alternativa para aproveitamento do ponto facultativo. Carnaval não é considerado feriado nem nacional, nem estadual e muito menos municipal. Mas os governos geralmente decretam um ponto facultativo nesse período. Foi o que aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul e para evitar eventos, tanto públicos quanto privados, nesse período de ponto facultativo em que as pessoas acabam emendando, não trabalhando e realizando eventos, foi que a prefeitura de Três Lagoas publicou esse decreto proibindo qualquer tipo de evento neste período. Olha, eu acho que pode proibir as festas, mas tipo culto, igreja, eu acho que não, porque isso é uma ajuda para as pessoas. E a respeito dos retiros que as pessoas fazem, mesmo evangélico, católico, enfim, nesse período do carnaval, o rebanhão com Jesus? Olha, eu acho assim, retiro espiritual já fica mais complicado. Mas eu acho que culto na igreja, oração, isso aí tem que ter para ajudar, porque isso ajuda muito na vida espiritual das pessoas, né? Estamos vivendo uns tempos muito difíceis e o prazo de resolver é oração. A estudante Jaqueline Amaral Nogueira concorda com o decreto publicado. Concordo plenamente, porque por agora a pandemia está começando tudo de novo, né? Começando com a Covid, as mutações e se ter de novo, as pessoas vão pegar, vai ter mais morte, vai ter mais infecções. E provavelmente isso a maioria das pessoas não querem, né? Não querem mais morte. Então, eu concordo. A atendente de educação, Laura Ferreira Gomes, também é contra a realização de eventos diante dessa pandemia da Covid e também dos casos de gripe. Concordo, concordo sim. Porque, na verdade, a gente já passou dois anos aí parado por conta dessa doença, né? Eu acho que se tiver agora, ela vai vir e vai avançar e vai piorar. E não é só o Covid mais, né? Tem a gripe também. Então, eu concordo. Obrigado.